Temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim neste país, ouve falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Bom, pessoal, o que ele plantou aqui também, o que ele fez, o que ele trabalhou? Eu não estou vendo ele atacar a população brasileira, eu não estou vendo ele atacar o Brasil, eu estou apenas vendo ele pedir para que a lei brasileira seja aplicada, porque ele conhece, ele tem uma plataforma que opera aqui e para essa plataforma operar aqui, ele precisa, ele até precisa das leis, precisa ler as leis, olha, aqui é um país democrático e se isso não pode, se isso aqui pode, isso está na Constituição, beleza, beleza, é isso aí, está certinho. Aí ele vai lá e, peraí, isso aqui, aí o camarada vai lá e pede para ele fazer tal coisa, ele, não, mas isso aqui não está na Constituição, isso aqui não está, isso aqui não está, isso aqui que eles estão me pedindo, não está batendo. Vou mostrar isso aqui para o povo brasileiro, todo mundo vai descobrir o que está acontecendo no Brasil, aí dá um desespero danado lá, meus irmãos, Brasília está pegando fogo, é toda hora um inventando uma desculpinha. Assista esse vídeo até o final, eu separei alguns trechos mais importantes aí para vocês, para não deixar aquele vídeo longo somente em um assunto. Na sexta-feira, no Supremo, o ministro Flávio Dino saiu em defesa do colega Alexandre de Moraes no confronto com o empresário Elon Musk. Na rede social X, Dino escreveu, abre aspas, insistir em infundar os ataques pessoais contra o ministro Alexandre de Moraes, além de ser procedimento indigno, é inócuo, fecha aspas. Também hoje, em uma sessão plenária do STF, o decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, se solidarizou a Moraes na sessão de hoje à tarde na Corte e aproveitou para defender a regulação das redes sociais. Eu acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual, como de resto ocorre com grande parte dos países democráticos europeus. Realmente, ao revisitar a recente história nacional, não é preciso muito esforço para concluir que o marco civil da internet, atualmente em vigor, com o qual esta Corte tem um encontro marcado em breve, tem se revelado, muitas vezes, inapropriado a impedir abusos de toda sorte. Nesse sentido, há muito tempo estou convicto de que, apenas com a elaboração de uma nova legislação, será possível estabelecer, com mais segurança, os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos e outros males que têm assolado o país nos últimos anos. Sem citar o empresário Elon Musk, Alexandre de Moraes respondeu às críticas do dono do X. Temos absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E, talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero ouvi-la aí, vários pontos para a gente discutir aqui. Trouxemos para a discussão comentários. É na declaração do ministro do STF, Flávio Dino, em defesa de Alexandre de Moraes. Temos aí Gilmar Mendes defendendo a censura, a regulação das mídias digitais. E também, agora, acabamos de acompanhar um trecho da resposta do ministro Alexandre de Moraes às críticas que vem sofrendo do empresário Elon Musk. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos vocês aí no estúdio. Sílvio, Carlo Caut, boa noite, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E, Paula, vou começar, então, pelo final. O Alexandre de Moraes resolveu partir para o Adiomni. Ah, alienígenas. Eu acho que alguma coisa já está claro para o brasileiro que eles não acreditavam que um gringo, né, um sul-africano muito bem estabelecido aqui nos Estados Unidos, também detém a cidadania americana, fosse bater de frente, eu não diria com o Supremo Tribunal Federal, como vem defendendo o sistema todo, o consórcio. E hoje mostramos o Flávio Dino contra Alexandre de Moraes. Não tem nada contra Alexandre de Moraes, mas contra uma acusação gravíssima exposta nos Twitter files do Brasil, nos arquivos do Twitter, de que nossa Constituição estava sendo violada por ordens draconianas, para não dizer o mínimo, do próprio Alexandre de Moraes. O Elon Musk tweetou hoje mais cedo o seguinte, O X respeita as leis do Brasil e de todos os países em que atuamos. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos recusar. E o ponto é exatamente esse. Como que a plataforma X, ou qualquer pessoa com dois neurônios na cabeça, pode respeitar alguma coisa, sendo que para respeitar tal ordem judicial, você tem que desrespeitar a lei. Esse é o ponto que não está sendo observado por muitos, agora também do Supremo Tribunal Federal, como o Flávio Dino, e parte da imprensa militante. Porque estão querendo apenas matar o mensageiro, que nesse caso foi a exposição dos arquivos do Twitter, e agora o Elon Musk. Eles não estão endereçando ou respondendo ao que está, de fato, em xeque. O Alexandre de Moraes teria dado ordens para desrespeitar a Constituição, para violar a nossa Constituição, o marco civil, direitos, artigos do próprio Código dos Direitos Humanos. E por quê? Para quem? Em que investigação? Quem seria derrubado? Então, Paula, eu sei que nós vamos falar muito sobre isso. Agora, tentar colocar nesse pacote todo aí de defesa, porque eles entraram no modo defesa. Eles sentiram, sim, o baque de alguém que quer preservar a liberdade e lutar contra a censura, e entraram no modo defesa. Então, colocar nesse balaio todo racismo, xenofobia, misoginia, isso tudo aí, não vai melhorar a situação do Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, que precisa responder às acusações que foram apresentadas pelos arquivos do Twitter Brasil. A série de críticas de Elon Musk à justiça brasileira e ao governo Lula, nessa quarta-feira, o presidente da República mandou uma nova indireta ao dono do X. Mais uma vez, sem citar o nome do empresário, Lula saiu em defesa dos ministros do Supremo. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema-direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouze falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Bom, essa fala aí ocorreu hoje, mais cedo durante o lançamento de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Se ouviu ontem, Lula também fez menção a Elon Musk, mas sem citá-lo nominalmente, falou daquele bilionário que tenta fazer foguetes. Na verdade, tenta não, já fez vários, foi e voltou já. Silvio. É muito curioso. Sempre que eu ouço o Lula reclamar que alguém não plantou um pé de capim, que alguém não trabalhou, eu me pergunto o que é que ele fez na vida. Ele é um político profissional, parou de trabalhar em 1976 nas indústrias vilares, é o último registro na carteira de trabalho dele. Depois, como sindicalista, seguiu uma carreira pela CUT, para os sindicatos metalúrgicos, evidentemente no ABC, virou líder, presidente e expoente do PT e perdeu sucessivas eleições, mas tinha salário pago pelo PT. O Lula nunca trabalhou de fato. Nunca trabalhou de fato. Então ele reclama que o Elon Musk, que é um dos homens de maior sucesso no planeta, em várias áreas, o X, o antigo Twitter, é só uma das empresas de sucesso que ele adquiriu, aliás. Mas ele tem várias frentes, frente automotiva, por exemplo, energia limpa. É um pouco estranho ouvir o Lula se referir ao Elon Musk dessa forma. O outro ponto nessa fala do Lula é que ele defende com enorme, com voracidade, com muita força, os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas não defende os ministros do governo dele. Eu não tenho visto o Lula, por exemplo, defender a ministra da Saúde, porque o país já ultrapassou mil mortes por dengue na maior epidemia da história. A ministra está frequentando páginas policiais, com suspeita de recursos mal aplicados pelo ministério dela. Eu não vejo ele defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque há um universo, e está aí o Carlo Cauti, que pode dizer isso com muito mais propriedade, há um universo econômico pela frente, um cenário econômico muito ruim. Fernando Haddad continua tocando o violão. Então, assim, eu não vejo ele defender os ministros dele. E o Rui Costa, o ministro da Casa Civil, que está enrolado até o pescoço com denúncias, com colaboração premiada, no caso do Covidão, e continua ministro da Casa Civil. Mas o Alexandre de Moraes, ele defende, não é mesmo? Assim como ele defenderia alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que frequentam o Palácio do Planalto, que frequentam o Alvorada, que frequentam a Granja do Torto. Por quê? Porque nós temos um consórcio de poder. E isso foi exposto. O que o Elon Musk fez foi mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E eles ainda não conseguiram digerir isso. E, aliás, digo mais, essa história não chegou nem na metade ainda. Ana, antes de ouvir o teu comentário, vou acrescentar aqui mais um ponto nesse assunto. O empresário Elon Musk fez um elogio ao deputado Nicolas Ferreira por meio da rede social X. O empresário classificou o parlamentar como um homem corajoso. O comentário foi feito em resposta a uma publicação na qual Nicolas Ferreira lembrou o discurso que fez na Organização das Nações Unidas no dia 17 de novembro do ano passado. Em resposta, o deputado escreveu, abre aspas, Você nem imagina o que isso significa para mim e para o Brasil. Obrigado. Fecha aspas. Ana. É, Paula. O Elon colocou o Brasil no olho do mundo, né? E não da melhor maneira possível para nós brasileiros. Já vínhamos numa trincheira estranha, na vala do mundo com este atual governo, de mãos dadas com o Irã, que financia a Hezbollah, recebendo cartinha de agradecimento do Hamas, com ditadores sendo recebidos no Brasil com honras de chefe de Estado, como o Nicolás Maduro, defesa de outros ditadores, como o Daniel Ortega, que persegue cristãos, por exemplo, na Nicarágua. E agora parece que entramos de vez naquela lupa global e o mundo está olhando para o Brasil com olhos de preocupação. O que eu acho impressionante, Paula, nesse discurso do Lula é como essa gente... A inveja é absurdamente palpável nas falas do Lula. Sejam elas falas sobre o presidente Jair Bolsonaro, que até agora, qualquer fala sobre o Brasil, qualquer discurso sobre o Brasil, ele precisa trazer o nome do presidente Bolsonaro, porque ele não tem proposta nenhuma. E agora falando sobre o Elon Musk. Então, assim, é sempre indiretas, indiretas. E aí vocês reparem o joguinho casado. O Alexandre de Moraes, no seu discurso, fala todo aquele bingo lá, racismo, xenofobia, e agora o Lula repete exatamente isso. Racismo, xenofobia... Agora, ele não deve saber muito sobre a história do Elon Musk. Primeiro, um absurdo de falar que nunca produziu um pé de capim. Não deve ter Google, não deve ter nenhuma ferramenta de pesquisa no Planalto, não é possível. No Palácio, a Janja, será que uma ajudinha aí, a senhora que vive no celular, não dá para abrir o Google e mostrar para o maridão? Quem é Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX, o Twitter, o antigo Twitter, agora X, é um troco, é uma coisa pequena para o Elon Musk. Ele tem contratos bilionários com a NASA. Ele lança, numa média de 10 a 20 satélites por dia aqui nos Estados Unidos. Foguetes, o único foguete, a única tecnologia de foguete que dá ré, que volta para a base da qual ele foi lançado. Agora, é engraçado, porque ele fala que Elon Musk é xenófobo, pequena curiosidade aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, e para a Janja também. Antes do Elon Musk chegar nos Estados Unidos, ele foi para a Universidade da Pensilvânia, lá ele teve um diploma em Física, em Economia, em 1997, depois foi para Stanford. Mas antes disso, ele nasceu na África do Sul, como já mencionamos aqui, e desde muito cedo ele já demonstrava esse talento por computadores. Então, com 12 anos, 12 anos, ele criou um videogame e vendeu o videogame que ele criou com 20, com 12 anos, para uma revista de informática. E aí, em 1988, depois que ele conseguiu um passaporte canadense, porque a mãe dele é canadense, ele saiu da África do Sul exatamente porque ele não queria apoiar o sistema de apartheid do país através do serviço militar obrigatório. Então, ele disse, isso aqui eu não concordo, está errado, e eu não farei parte do serviço militar obrigatório. Então, essa falação toda aí de xenofobia, de racismo, é quando você não consegue combater ou enfrentar a mensagem ou a informação que foi dita, que foi exposta. E até agora, desde sábado à noite, quando o Elon respondeu o primeiro tweet do Alexandre de Moraes, até agora, ninguém endereçou as acusações gravíssimas dos arquivos do Twitter e o que o Elon vem mostrando e que disse, inclusive, que funcionários dele, da Rede X no Brasil, estavam sob perigo. Até agora, só xingamento ad hominem. O brasileiro já entendeu muito bem o que isso se... Augusto? Bom. Bom, pessoal, é isso aí. Tentei, tentei ver alguma parte legal, alguma parte mais interessante, mas, pessoal, tudo vai girar em torno desse assunto. E, assim, pelo vídeo aí, vocês devem ter entendido que o pessoal lá está com medo. Gente, quem não está com medo não dá nem moral. Não dá nem... como estava lá no início em 2022, vocês lembram? Vocês lembram, né? O povo indo à frente e tal, eles nem aí... Por quê? Porque já estava tudo conversado lá dentro entre eles. A gente viu o tanto de melancia que tinha lá dentro, né? O tanto de melancia que foi se pronunciando ao longo dos dias. Esses dias mesmo, teve um melancia que falou que o Barbudinho não é comunista. Ele não vê... Ele não vê... É óbvio! Ele é da mesma... Ele defendeu o cara com unhas e dente, falou que ele é um sindicalista. E quem é da esquerda que é o melhor para o Brasil, né? Ele falando... É o melhor... O... 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 De algum recurso financeiro óbvio que ele vai lá acreditar. É óbvio que ele vai acreditar. Ele quer o melhor. Essa pessoa quer... Não vou duvidar que essa pessoa que apertou o botãozinho vermelho lá quer... Porque ela vive em uma extrema pobreza, né? Ela é... É desprovida da inteligência porque é comprovado o próprio Barbudinho falou que quem aperta o botãozinho dele não tem o faz-me-ri. Porque se a pessoa ganha um pouquinho mais de faz-me-ri ela cria um QI maior, né? Ela cria uma inteligência ela começa a ficar mais inteligente ela começa a estudar mais ela começa a pesquisar mais as coisas e aí ela deixa de apertar o botãozinho dele. Então automaticamente ele vai forçar para que essas pessoas não tenham esse crescimento intelectual e nem financeiro. Então por esses e outros motivos é... Ele quer que as pessoas continuem e os coitadinho enganado vai lá e continua apertando. Esses sim querem uma melhoria só que não vai ser desse jeito que eles vão adquirir melhorias ao país porque quem fica dando ali uma esmolinha, né? Você está forçando a pessoa automaticamente a ficar naquele estado sempre que naquela esmolinha que é o que esse tipo de governo faz. Então melancia falar que é o melhor quer não quer não se ele quisesse ele teve vai para 20 tanto 20 anos aí né? Com esse mandato agora e até agora a gente não viu nada a gente só viu rombos rombos e mais rombos né? A última que saiu deixou rombo foi até empichada pegou a sequência aí do do Barbudinho então eles não querem o bem né? Não querem mesmo vamos torcer para que o o big empresário aí libere essas informações o mais rápido possível para que essa novela não se estenda por muito tempo né? Já vai hoje já é quarta-feira já vamos para duas semanas já no mesmo assunto e a tal prova não saiu não sei se está cozinhando mas que é nítido o medo é até o dia 8 ali a gente não via ele se manifestar com nada por quê? porque já estava tudo tudo amarrado agora que não está tudo amarrado estão tentando criar uma narrativa se for necessário eles tirarem a plataforma do ar né? e eles tirarem vão ter essa desculpa aí para jogar no ar ah ele estava tentando contra a soberania né? é sempre assim soberania soberania que discurso de ódio que discurso de racismo que a gente vê toda a plataforma inclusive toda o youtube todas as plataformas tem suas políticas de privacidade né? se você cometer qualquer tipo de crime como esse a própria plataforma vai retirar o seu vídeo vem com esse papo furado não barbudinho não vem que isso aí não vai colar né? o que? Obrigado.